Olá maravilhosa, tudo bem com você? Aqui é a Cássia e eu te ensino como curar a si mesma e outras mulheres com 100% de confiança através da limpeza uterina. E no vídeo de hoje eu vou te revelar os gatilhos emocionais que adoecem as partes íntimas, isso mesmo. Mas antes deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para receber conteúdos como esse. O primeiro gatilho adoecedor da região íntima é o contato sexual em excesso. Cássia, o que isso significa? Significa que muitas vezes dentro de um relacionamento a mulher ela não conhece o próprio corpo, ela não percebe e não sente tanto prazer na hora da relação e ela acaba tendo menos vontade de ter relações. Ela vai se desconectando da sua libido e tudo mais. Muitas vezes ela vai ter relações, ela vai ter um relacionamento com um parceiro ou uma parceira que vai querer contato sexual constante, todos os dias, excessivo. O que isso vai trazer pra essa mulher? Uma sensação de invasão, uma sensação de insistência, uma sensação até de que você está sendo de alguma forma desrespeitada naquilo que você é no seu contexto. O que isso vai trazer muitas vezes? Essa sensação de ferida de abuso. Porque quando você se sente obrigada, que você se sente impelida a fazer algo, muitas vezes, muitas mulheres começam a ceder. E quando elas cedem, elas podem parecer estar disponíveis, mas o corpo delas está dizendo não por elas. Quando o corpo diz não por elas? Quando as partes íntimas adoecem. Então, vem a herpes, a candidíase, vem a vulvodínia, vem o vaginismo, vem o ressecamento. O que mais que vem? Vem a inflamação nas glândulas de Bartolin. Vem, entende? Vem a vaginose, porque é uma forma que o seu corpo está dizendo eu não quero intimidade, eu não consigo dizer não, então o corpo diz não por você. Segundo gatilho, que também é responsável pelo adoecimento das partes íntimas. O luto pelo fim de um relacionamento. Como assim o luto? Toda vez que a gente termina um relacionamento, a gente vive um período de tristeza, de chorar, de sangrar tudo aquilo que foi vivido naquele relacionamento. Principalmente se é um relacionamento mais longo, que teve casamento, que teve várias coisas. E o fato é que esse luto, esse tempo de luto, ele é muito importante. E o que vai acontecer? Muitas mulheres, e às vezes as pessoas até insistem pra que a gente faça isso, saem tentando já ter outro parceiro, já tentando namorar outra pessoa, já sair de um relacionamento pra outro no piloto automático. O que vai acontecer? Muitas vezes é nesse momento que as partes íntimas também começam a adoecer. Vem a candidíase, vem a cistite, vem a herpes, vem todos esses sintomas pra quê? Pra dizer pra você, calma, você ainda não está totalmente aberta para um novo relacionamento. Você não está disponível ainda pro novo relacionamento. E nesse momento, na limpeza uterina, o que a gente precisa fazer? Divórcio energético. Enquanto existem vínculos entre o seu ex-parceiro e você, você nunca fica completamente disponível. Então, eu já ouvi várias vezes mulheres me dizendo assim, eu tive um relacionamento longo, quando eu consegui terminar, porque era difícil, porque eu não queria mais, eu vou pra um novo e aí a candidíase apareceu. Sim, ela apareceu. Por quê? Porque antes de você ir pro próximo, você precisa curar o novo e encerrar esses vínculos que você tinha com o anterior corretamente. Então, o luto, o inacabamento de relações anteriores, pode também estar por trás dos seus sintomas na região íntima. Terceiro gatilho adoecedor da região íntima. Você estar em lugares, conviver com pessoas, com ambientes que não respeitam o seu espaço, as suas vontades. Por exemplo, você está numa casa, você mora ainda com seus pais, um exemplo. E não aprenderam a bater na porta, ninguém bate na porta. O pessoal sai entrando, já sai invadindo, mexe nas suas coisas e você não gosta. lêem as coisas que você escreve, enfim, né? Uma sensação de desrespeito. No relacionamento, ou dentro da sua própria casa, você não tem espaço pra si mesma, você não consegue ter um tempo pra estudar, pra ler, enfim. Porque você está sempre envolta nas demandas ou dos filhos, ou da casa, ou do parceiro. No ambiente de trabalho, o pessoal é muito invasivo, o pessoal fica fuçando, futricando na sua vida. Eu já vi mulheres com problemas de cistitis e candidíases por todos esses motivos, em todas essas áreas. Ou seja, o que que está no cerne disso tudo é a sensação de que eu não tenho espaço. É como se você se fechasse, como se você tivesse acuada dentro da sua própria vida. Às vezes é na família, às vezes é no seu relacionamento, às vezes é no trabalho. Mas o fato é que a sensação de invasão, ela vai afetar, sim, a saúde íntima. Um quarto gatilho emocional para os problemas na região íntima, é justamente a frustração na sexualidade. Muitas vezes, a mulher, ela não percebe o que ela quer. Ela não conhece o próprio corpo, ela não sabe como comunicar para o parceiro o que ela gostaria, o que ela espera na sexualidade e o que faz sentido para ela dentro da sexualidade. Porque tem todos os tabus de vergonhas, de, enfim, todas as coisas que foram ensinadas, muitas vezes, para as mulheres. E que ela acaba não comunicando. Quando ela não comunica, em geral, os parceiros, parceiras não sabem o que fazer. E quando não sabem o que fazer, geralmente o resultado é desastroso. Então, os problemas na sexualidade serão muitos. Essa mulher vai acabar achando que prazer não é para ela, achando que não precisa ter relacionamentos. Então, quantas vezes você já viu alguma mulher que decidiu que não teria mais ninguém ao longo da vida e passa uma vida inteira sem ter mais ninguém, nenhum parceiro, ela se fecha para a sexualidade. Ela exclui a sexualidade da vida dela. O que acontece quando a mulher começa nesse processo de viver decepções, de não comunicar, de não viver uma sexualidade prazerosa como ela gostaria, mas também não consegue comunicar, até porque a responsável pelo seu prazer é você. Porque você é uma mulher adulta. Você pode comunicar pro outro, explicar pro outro, mas você tem que protagonizar o seu próprio prazer e a sua sexualidade. O que a maioria das mulheres tenta fazer é, deixa que o outro resolva, eu só quero receber. Não é bem assim. Você é uma mulher adulta e precisa se responsabilizar. Quando a mulher não se responsabiliza e ela espera que magicamente, sem falar sobre isso, sem se protagonizar o seu próprio prazer, ela acaba sendo muito frustrada na sexualidade. E quando ela está frustrada na sexualidade, os sintomas íntimos aparecem. Candidíase, vaginismo, dor na hora da relação, o que mais? Vaginose, todos esses sintomas íntimos. Por quê? Porque o corpo percebe que aquela relação, que as relações não são boas pra mulher. Então, o corpo começa a dizer não por você, já que você não está conseguindo trazer todo esse momento prazeroso pro seu corpo. Um quinto gatilho emocional que adoece as partes íntimas é a ferida do abuso. O abuso, muitas vezes, ele acontece de formas diferentes pra muitas mulheres, mas, às vezes, aconteceu na infância, às vezes, aconteceu na adolescência. Mas eu preciso deixar aqui registrado pra você que, quando você se relaciona sem ter vontade, você se obriga a ter relações, o seu corpo interpreta isso como um abuso. Então, você pode até dizer assim, Cássia, eu não passei pela experiência do abuso, o que é bem raro, porque muitas mulheres passaram, né? Mas, você diz assim, isso não aconteceu na minha vida. Bom, mas você já se relacionou, se obrigando a se relacionar, só pra não se incomodar? Só pra não ter bolo no relacionamento, alguma coisa nesse sentido? Já. Então, o seu corpo interpretou isso como um abuso. E, quando você tá com a ferida do abuso ativada, toda vez que você tem intimidade, o seu corpo, ele vai ativar aquela memória. Existe, inclusive, uma teoria que fala sobre isso, que é a teoria da memória celular, né? Essa teoria, ela foi feita através dos estudos com transplantados. Como assim? Quando começaram a fazer transplantes, né? De pessoas que doavam córnea, coração, enfim, partes do corpo pra outras pessoas, começou a acontecer um fenômeno muito interessante, que as pessoas que recebiam aquelas partes, aqueles órgãos, elas começavam a ter gostos musicais, gostos de comida, comportamentos semelhantes à daquela pessoa que ela recebeu, do órgão que ela recebeu. Por quê? Porque as células têm memória. Então, o que que acontece? Se o seu corpo já passou pela experiência do abuso e essa experiência não foi digerida, não foi limpa, não foi ressignificada em nível interno, em nível íntimo, toda vez que você for ter relações, o seu corpo vai interpretar isso como uma retraumatização, uma revivência dessa dor do abuso. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente faz isso na limpeza uterina, toda essa limpeza dessas memórias desse canal vaginal, toda essa limpeza dessa região íntima justamente pra quê? O corpo esteja novamente aberto e disponível pra intimidade. Porque às vezes a mulher diz assim, mas eu já até esqueci, já fazem 20 anos, já fazem 30 anos. Pois é, mas em nível inconsciente, em nível de memória celular, a memória está ativa, porque a memória só se cura a partir do momento em que há a intenção de curá-la, entende? Então, é muito importante que você entenda que se você já passou por esse processo, a ferida do abuso, talvez o seu sintoma íntimo esteja profundamente conectado com ele também. E por último, mas não menos importante, energias de esparceiros. A gente falou um pouco isso, né, sobre a troca de um parceiro, mas não apenas um parceiro. Todos os parceiros que você já teve, de alguma maneira, você criou um vínculo, você trocou energia com essa pessoa e quando há essa troca energética íntima, você permanece vinculada com essa pessoa. Isso vai fazendo com que você vá conectando a sua energia íntima a muitas pessoas, porque, às vezes, ao longo da vida, a gente vai tendo vários e vários parceiros. E aí, o que acontece? Chega num ponto em que a mulher está tão saturada da energia de pessoas diferentes que ela não consegue mais ter relações, ela não consegue mais lubrificar, ela não consegue mais ter libido, porque toda a energia sexual dela está direcionada e vinculada com pessoas anteriores. E aí que entra também o divórcio energético que a gente faz na limpeza uterina, justamente pra que você vá pegando de volta aquilo que é seu e que você possa encerrar corretamente os vínculos que você teve de intimidade com outras pessoas e que, muitas vezes, estão também por trás do seu sintoma ginecológico. Percebeu alguns desses gatilhos emocionais, desses seis gatilhos que podem estar por trás do seu problema ginecológico? Comenta aqui pra mim se faz sentido pra você, porque, muitas vezes, você está aí se entupindo de remédio, fazendo um monte de coisa, e a sua questão, o buraco, é mais embaixo. Certo? Deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal. Deixa o seu like aqui no canal.